E fala galera do Youtube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, eita, 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 mata Lipão, mata meu filho, mata, mata, matei Haaa, moleque doido, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mata Boa, haaa, moleque doido, double kill já mano Lipão, já começou muito, é empolgante meu filho Eita, vaza, vaza, corra, corra, corra Lipão, deita no chão, deita no chão, larga aqui o kit médico Caraca pessoal, já começou frenético e agora eu já levei pipoco na bunda Pessoal, então, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Battlefield Hardline Eu tô jogando aqui no PC, beleza galera? E o jogo foi lançado, acho que faz uns dois dias E ontem eu trouxe um vídeo de TDM pra vocês Lá no mapinha, lá no deserto, acho que foi, né pessoal? E hoje eu tô aqui no mapa muito louco, mano, que o nome do mapa é Everglades Everglades? Eita porra, moleque doido Everglades, um mapinha... Caralho, eu não vi ele, véi Puta que pariu, foi mancada a minha, hein? Podia ter matado numa boa E galera, eu tô jogando aqui com a classe do médico mesmo Essa arma que eu tenho aqui é a arma mais peladona que tem no jogo É a arma que eu ganho mesmo Olha lá, olha lá Pelo que eu vi com essa arma aqui, galera É... Eu não posso, tipo... Eita, valeu aí por terminei revivido Então eu não posso, é... Pegar e... E começar a atirar milhão, beleza? Preciso só dar umas rajadinhas com essa arma aqui Que eu tô achando que tá sendo mais fácil de matar o pessoal, beleza? Eita, moleque, fica de bom e aí, meu filho Não quero levar pipoco na bunda não, velho Tá me tirando, moleque doido? Olha lá, olha lá, olha lá Você viu o hitmarker que deu? Caraca, moleque Eita, fudeu Morri Sabia, velho Vamos mandar uma mensagem no chat depois ali? What the fuck, meu filho? Olha só, olha o tamanho do mapa, galera É muito gigante mesmo E dá só uma olhada na lista Aqui de pessoas jogando, velho Tá muito full a sala E complica Nossa, velho Ainda bem que deu assiste aqui Já nasci no spawn inimigo Olha ali, ó Little brother Não, 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 vaza, 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 vaza ali, pão Caraca, moleque Vou deixar o kit médico aqui Kit médico aqui Kit médico Maraca, Everglades Mano, esse mapa aqui é bem Meu Deus do céu Como assim, velho? O cara joga granadinha e me pega ainda, velho Cê tá doido Então, galera É a Rho 933 A arma que eu tô jogando aqui Vamos esquiar mais ou menos Ah, não, velho Filho da mãe Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou mudar a classe aqui Porque eu não tô usando muito kit médico Eu vou colocar a arma aqui de engenheiro Que eu acho que é um pouco melhor Ainda não tenho grana pra tá mudando as armas Então eu tô só com essas armas lixos Olha aqui, mano A gente tá nascendo aqui Diante do spawn inimigo, velho Eita porra, moleque Me segura aqui, mano Me cuide Eita porra Vaza, vaza, vaza Não, não, não Já matei o cara morto já, velho O cara já tava morto E já comecei Já matando um cadáver ali Eita Olha lá, olha lá no fundo Opa, deu ajuda em eliminação 11 Vamos dar uma olhada pra cá, ó Boa, matei Beleza Não, não, não Não, opa Ele morreu sozinho, velho Eita, moleque Eu saio no banhadinho monstro aqui, galera Não, não, não Valeu, valeu Caraca, moleque Vamos aqui ficar dentro do kit médico aqui Caraca, moleque Meu amigo me salvou aqui Hardcore, velho Valeu, brother Agora eu vou levar pipoco Vou levar pipoco Nossa, sabia, velho Já tava captando já a mensagem Caralho, moleque Ó, a MP5 tá sendo uma arma boa, galera MP5 Tem nada aqui pra eu comprar? Não tem nada, galera Só armas Lixos mesmo por enquanto Everglades Esse mapa aqui, velho Tem muitas montanhas Olha só o spawn aqui disso Olha lá, deu hit marker Vamos ficar aqui atrás da moita Atrás da moita Boa, ajuda em eliminação Tô pegando bastante assist, galera Isso aqui é bom Eita, moleque Eu ficava só atrás da moitinha E meu filho Bem de boinha Bem tranquilinho Né, mano Só tomando meu suquinho básico aqui Pra ver se eu consigo pegar o pessoal Eita, não tá vindo ninguém Velho, eu ainda não tô ligado Nesse spawn aqui Tá muito doido Às vezes o pessoal tá nascendo do meu lado Às vezes nascem atrás Hum, dronola Opa, 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 opa Se abaixa, lipão Fica aqui tranquilo Agora corre Corre, corre Corre, meu filho Vou pra cá Dá uma olhadinha aqui Não tá vindo ninguém Mano, como assim, velho? Onde que ele me pegou, velho? Olha só que camber Filha de uma puta, mano Tava deitado Nossa, esses mapas Que tem muita florestas Assim É foda Que o pessoal, mano Campera mesmo Que arma que é essa daqui Que eu tenho? Ah, moleque Olha a granadeira aqui, ó Olha a granadeira aqui, ó Ah, moleque Doido Vou usar essa granadeira monstra aqui Foi Deixa eu pegar alguém Na granadeira Olha lá O pessoal tá nascendo Agora atrás aqui, ó Vamos vir aqui De boinha Tô avistando no mapa Aqui o pessoal nascendo Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go, let's go Então aqui, ó Da nossa direita Aqui no banhadinho Eu acho que já pegaram Olha o banhadinho aqui, ó Granola O que vai vir no banhadinho aqui É milhão Olha lá, olha lá Ah, já Já levou pipoco, já Nossa, o time tá mandando Mais ou menos Ah, não, velho Porra A galera já spawna Aqui atrás, velho Boa Levei, levei, levei Boa Double kill Ah, moleque Show, show, show Tem mais um aqui Mais um aqui Double kill Double kill Deu assiste Boa, boa, boa Você foi promovido Ah, moleque Show de bola, malandrão Vamos então correr aqui Não vou ficar no mesmo lugar Porque o pessoal já Conseguiu me avistar Aqui, ó Tem outro atrás da moita aqui Caraca, pessoal Só traz o matinho aqui É isso mesmo, produção Não, já levei, mano Minha vida tava por um mico Mas show, galera A galera já me animei Já matei cinco fucking pessoas Nosso time tá ganhando Tá muito louco Olha só, meu Minha equipe só fica De um lado do mapa E o pessoal só fica Do outro Aí vai o Nossa, moleque Um taco de beisebol What the fuck Cadê minha arma aqui, velho? Tô sabendo que tá minha arma Tá aqui, beleza Nossa, já pensei Em GTA pra tá com taco de beisebol Vamos Nossa, aqui é uma construção Pelo visto Everglades Um mapinha muito louco Olha só Construções aqui O mapa já tá Tudo destruído Já O bom que tem Uns mapas Muito diferentes E tal Que A gente pode Tá mostrando aqui Eu nem conheço Esse mapa A primeira vez Que eu tô jogando Beleza, pessoal Tá vindo ninguém pra lá Nossa, mas Aquela parte Que eu peguei O pessoal Mandei bem Pô, caralho Meu filho Aqui Olha lá Lá em cima Lá em cima Lá em cima Tem o pessoal Vou ficar aqui de boa Aqui, ó Olha, ó Olha, ó O cara tá aqui, ó Vai ali, pão Vai ali, pão Vai ali, pão Olha, ó Não Como assim? Filha da mãe Eu tenho que pegar mais um Pelo menos mais um, velho Pelo menos mais um, cara Eu queria pegar mais um, velho Ah, não foi Mas pelo menos Nossa equipe, ó Win Vencemos Aqui nessa pardinha monstra Deixa eu Não consigo falar no chat aqui Como que eu falo? Aqui, ó GG Vou escrever GG Não dá pra escrever? Caraca, moleque Muito louco Aqui, ó GG, galera Show Show de bola E, pessoal Deixa eu ver minha pontuação Olha só Até que não fiquei Na última colocação, não Hein, galera Consegui fazer 5 barra 9 Digamos que foi Mais ou menos Mas valeu, né, pessoal Já tô aqui no nível Deixa eu ver meu nível Do nível 4 já Show de bola, né Mas, pessoal Espero que vocês tenham curtido Hoje mais um vídeo aqui De BF Hardline É... Eu não manjo nada de BF, galera Eu faço aqui algumas gameplays Um pouquinho mais Descontraídas e tal E hoje conhecendo Esse mapinha Everglades Alguma coisa assim, né Muito doido Então, galera Espero que vocês tenham curtido Então, se você curtiu Deixa aquele joinha Pra fortalecer É só você clicar ali no joinha Pra eu saber Se vocês querem mais vídeos E também deixem aqui embaixo Nos comentários aí Dicas e tudo mais Beleza, galera? Então é isso daí Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo Malandrão E tchau, galera Fui!